Olá, voltamos a falar sobre a visita da presidenta Dilma Rousseff à exposição Guerra e Paz de Cândido Portinari em São Paulo. A mostra apresenta os dois últimos e maiores murais do pintor brasileiro. Vamos então mais uma vez ao vivo ao Memorial da América Latina, onde está o repórter Paulo La Sálvia. Paulo? Renata, agora eu estou aqui no espaço, no Memorial da América Latina, onde as duas telas estão sendo expostas. Logo atrás de mim, por exemplo, está a tela Paz. Como vocês podem ver, ela tem 14 metros de altura e 10 metros de largura. Só para se ter uma ideia da dificuldade de Cândido Portinari de produzir as telas Guerra e Paz, ele começou a produção em 1952 e só terminou em 1956. Ele fez mais de 100 esboços antes de iniciar as duas telas. E o próprio Cândido Portinari definiu ainda em vida que foram as suas duas principais obras. Conheça agora um pouco mais sobre as telas Guerra e Paz de Cândido Portinari. Angústia, sofrimento, morte. Assim é a guerra na visão de Cândido Portinari. Fraternidade, respeito à dignidade humana, felicidade. Sentimentos gerados pela paz retratada pelo artista plástico brasileiro. Os dois painéis, Guerra e Paz, foram feitos sob encomenda para que o governo brasileiro presenteasse a sede da Organização das Nações Unidas em Nova Iorque. Entre estudos e pinceladas, na construção de cada personagem, foram quatro anos, de 1952 a 1956. Cada mural tem 14 metros de altura por 10 de largura. Eles foram restaurados no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, após voltarem ao Brasil em 2010, a pedido do governo brasileiro. A ONU confiou a guarda de Guerra e Paz ao projeto Portinari até agosto de 2013. O próprio artista considerava que estas são suas maiores obras, não pelo tamanho, mas pelo que representam. Lembrando, então, que a TV NBR vai transmitir ao vivo a visita da presidenta Dilma Rousseff à exposição Guerra e Paz, de Portinari, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.